Esse é o Desafio Comédia ao Vivo, onde os humoristas recebem o texto no dia do show e não tem tempo para preparar as piadas. O resultado é esse aí. Tem graça, mas não pelos motivos certos. Os temas dessa semana são temas muito, muito bons. Porra, que tema bom. Vou ler pra vocês antes de chamar os comediantes aqui. O primeiro tema que vamos tratar hoje é o seguinte. Um jovem chinês passa por cirurgia após inserir um cabo USB na sua piroca. Esse é o primeiro tema. A Sasha nega ter nascido sem anos. Ela falou, não, eu tenho um ano, sim. Cu, né? Anos de vida. Anos de vida. E o médico, o doutor Bumbum. Nós vamos tratar desses três temas. São três temas da semana que estão rolando por aqui, por aí na internet. Então agora recebam com muitos aplausos. Lembrando que são piadas novas e é muito difícil. Então aquele mesmo esquema. Ah, porra, foi legal. Muitos aplausos, por favor, que isso vai ajudar que o vídeo vai ficar muito bacana. Então aplausos porque agora está começando o Desafio Comédia ao Vivo com o Thiago Ventura. Luiz Pachão, Paulinho Serra, Rando Viana. É, mano, vai ser foda hoje. E vou ter que ir ali atrás pegar o meu... Ah, não, está aqui. Está aqui a minha cola. Então eu ia... Eu vou escolher alguém ou peço para alguém escolher? Vou escolher, né? Vou escolher alguém para começar o desafio de hoje. Então muitos aplausos para ele. Que está muito bem preparado. Os caras olham para baixo, né? Tipo, eu não estou muito bem preparado. É muito nervoso mesmo. A gente fica muito nervoso mesmo. Então muitos aplausos, desde quem olhar para mim. Thiago Ventura. Aplausos para o Thiago Ventura que vai começar o desafio de hoje. Vamos lá. Bom, eu tenho algumas coisas aqui. E a gente sempre pode pensar assim. Ah, porra. Você é gente boa. Vamos lá. Sasha nega ter nascido 100 anos. Gente, é assim, ó. O que aconteceu na vida de vocês? Que o papo de vocês chegou no cu da Sasha. Entende? Ah, gente. Vai entregar uns currículos, entendeu? Vai lavar uma louça, gente. Deixa o cu dos outros em paz. E aí quando falaram do cu da Sasha, eu achei uma bosta, assim. Acho que eu não paro de pensar nessa porra, meu. O que tem que fazer para dar a luz a uma criança sem cu, meu? Comer monange? Não sei se eu tenho que fazer. Aqui, aí tem uma outra notícia aqui que eu vou comentar depois. A notícia é... Jovem chinês passa por cirurgia após inserir cabo USB em seu pênis. Ai, que dor da porra. Eu falei a notícia para o Paulinho. O Paulinho fez assim. Não, não, não. Uma dor na cabeça do pênis, gente. O cara foi enfiando a parada por dentro. O meu pau é o Wi-Fi. Os seus também? Viado, eu penso esse bagulho e o Paulo fala Vamos, porra! Caralho! Médico conhecido como Dr. Bumbum é preso após morte de cliente. Olha só. Eu não sei muito da vida, tá, gente? Mas, assim... Nunca coloque o seu nome de Dr. Bumbum. Porque se você for preso... Eles vão focados no que você é especialista, entende? Vão comer o seu bumbum, porra! Mas já chegou o meu doutor! Quando a porra do Dr. Bumbum nasceu, o médico não deu um tapa, fez assim, ó... Eu vou embora. Eu escolho, eu escolho. Ladies and gentlemen, Luiz França! Que nervoso. Ah, vou falar do menino chinês. Eu tô puto com chinês. Eu já tô puto com chinês. Eu já não aguento ver chinês lá em casa. Se tiver algum chinês aqui... Eu tô puto com você. Que moleque louco. Moleque louco. Eu falo, ah, porra, eu acho que eu vou, porra. Eu vou enfiar um USB no meu pau. Eu não tô fazendo nada, vai que é legal. Sei lá, eu vou fazer download de buceta no meu... Ah, não sei o que porra. Que moleque louco. Os caras ficam... Esses moleque, porra, 13 anos. Ele tem 13 anos, moleque, 13 anos. Porra, 13 anos? Você fica em casa o quê, porra? É 13 anos. Você olha só. O moleque já tinha feito de tudo, mano. Já tinha, porra, tudo. Botado o pinto no ralo, foda-se. Tudo. O cara já comeu shampoo. Sabe, amor, 13 anos? Porra, com 13 anos você faz tudo. 13 anos, ah, vou comer uma tomada, foda-se. Sai, choque, foda-se. Porque é 13 anos, não tem isso. Os caras ficam... Moleque cada vez fica na internet baixando vídeo de sacanagem lá. Desenho de sacanagem. Até desenho de sacanagem de dia. A mulher falou, não, acho que eu vou, porra, baixar direto isso aqui, ó. Vou baixar umas putaria no meu pau, ó. Já fica aqui. Ah! Não, pode parar demais alto, mano, porque foi baixo isso. E o que fodeu, assim, foi... O que aconteceu? Eles tiveram que cortar parte do pênis do garoto. Ele é um chinês. Agora é conhecido como Pablo Vittar. É isso. Pronto, acabou isso. Agora a Sasha, velho. Puta, mano, a Sasha eu fiquei muito foda, porque, assim, eu comecei a ler e falei bem assim, não, isso não tá... Não. Você tá preocupado com a gasolina, com o preço da gasolina? Cadê ninguém falar do Lula? Não. Vamos saber se a Sasha tem o cu ou não. E alguém perguntou pra Sasha no Instagram dela. Falei assim, o Sasha, todo mundo pergunta várias coisas, ela responde. Sasha, e aí, qual é o seu signo? E aí, ela fala, ah, eu sou sagitário, vai sim. Sabe, já tem a voz da mãe, já. Me fala uma coisa aí, Sasha, você tem cu? Ah, porque eu saio, eu tenho, hein, menina? Mas eu não sei se é influência, porque, não sei, na época que aconteceu aquele lance com a Sandy, que ela falou que, porra, ela, né, ela falou, eu acho que a Xuxa já falou pra filha assim, toda vez que perguntaram pra você, negue. Falei, eu não tenho cu. E, às vezes, o namorado pede, falou, ô, deixa eu começar a coerir, porra. Estou aqui. Ela falou, não tenho, desculpa. Ah, e o doutor Bumbum. Doutor Bumbum, velho, olha que fato, doutor Bumbum. O cara, puta, o cara, ele foi preso, assim, tipo, procuraram ele, aí ele fugiu, assim, ele falou que, não, eu fugi porque eu vi um carro da polícia com arma, eu falei, ih, vou me matar. Fugiu. Aí ele foi se entregar, ele foi se entregar, e aí, quando ele se entregou, ele fez, ele montou uma coletiva de imprensa, porque ele, porra, celebridade, porra, doutor Bumbum. Ele parecia, mano, um cara foda, assim, e escolhendo as pessoas. Você, de onde você é? Que missoura? Band? Não falo com a Band. Não, cara. Você, de onde? Gazeta, moça, a Gazeta. Pode falar, pode fazer a pergunta, senhora. A Sasha tem cu? Ainda veio uma coisa com a outra. Bom, para encerrar esse negócio do doutor Bumbum, eu não queria trabalhar para esse cara. Porque imagina se esse cara me demite e eu estivesse com meus amigos bebendo e falassem assim, ô, rapaz, foi demitido aí, acho que vou ter que botar o bumbum no... Um pau aí. Srs. e senhores, muito obrigado. Nada do Viena. Para cá, nada do Viena. E aí? Calibrado, estou novo. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, eu estou sempre... É uma tradição já, quase, desse desafio comédia ao vivo, porque eu entendo as notícias erradas, né? O cara falou, ô, Nando, o que que tu... Eu não sabia nada dos bagulhos, ele até falaram, Nando, o que que tu achou do... 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 que foi preso, eu falei, mano, dá que tívia pra ele. Sei lá, às vezes solta. Eu não... Não acompanhei, desculpa. Eu vou falar uma coisa. Olha, eu vou falar uma coisa meio séria, é um posicionamento meu sobre essa história do senhor bumbum, tá? Ele... Pode ser, eu não quero defender o indefensável, entende? Mas, assim, eu achei o nome bem legal, o nome dele. Eu acho o nome excelente, eu não sei o que que estão criticando, pra mim é um nome exaço, eu tenho escolhido, eu não sei o que... Na faculdade dele, eles fazem por parte, lá na faculdade. Ó, ele é o doutor bumbum, ali o doutor orelha, tá chegando ali, ó, doutor orelha, doutor canela, opa, canela, tamo ali, o doutor piroca, tá chegando mais ali atrás, vem um senhor assim, nada a ver, né? Por que que a pessoa põe o nome doutor bumbum? Mas eu achei o nome bom, na real. Será que ele é aquele médico marrento? Sabe? Que, às vezes, tu fala assim, ô, seu bumbum, ele fala, seu bumbum? Senhor bumbum, eu não fiz oito anos de faculdade pra você me desmoralizar. Não, não vai nessa, não. Essa eu acho que não é tão boa assim, não. Vamos ser honestos, né, meu amigo? Vamos ser honestos. A gente só tá indo no flow, mas... Agora, a Sasha, a Sasha tem um negócio que eu achei, que eu pensei um bagulho sobre essa história, que é o que me deixou muito curioso, assim, eu não sei se isso deixa curioso vocês também, mas é assim, quem foi que espalhou esse boato, entende? Um dia, no passado, essa pessoa um dia falou, ele deve ter falado brincando, ele tava na mesa de bar, os caras falaram umas mentiras, ele quis mentir mais, sabe? O cara meteu, ô, sabia que o Alexandre Pires dizia gay, e a Sasha que não tem cu? E o cara, a Sasha não tem cu? Nem ele acreditou, ele me falou, é, não tem? Não tem. Ah, mas contou pra quatro amigos muito fofoqueiros, cara. Nossa, era o Leão Lobo, era o Gominho, era... Que reunião é essa? Não é possível. Aí, a do menino, USB, adorei essa história. Eu fiquei muito curioso nesse menino, porque o menino que achou USB no pau, e eu fiquei pensando assim, porra, já é difícil no computador que tu nunca acerta, sacou? Aí, vai, ele deve ter demorado muito, muito, pra conseguir achar no pau. Porque o que derrava você, o Luiz abordou muito bem isso, mas assim, ele podia ser muito viciado em celular, acabou a bateria, meu Deus, acabou a bateria, eu só tenho o cabinho e não tenho o engate. Ah, sei lá. Vai que dá uns 2%. Foda-se. Ô, não é redundante, não é muito redundante botar um USB no pau, porque o pau não é um negócio que encaixa os bagulhos nele. Inclusive, o pau encaixa nos bagulhos. Aliás, o pau é o USB do corpo, se tu parar pra pensar, o pau é o pendrive do organismo. Tanto que, às vezes, tu encaixa e pega vírus, né? Isso é a prova cabal. Fico por aqui. Luiz Pachão, senhoras e senhores. Nando Viana, senhoras e senhores, mais barulho, muito bem. Eu tô muito fodido aqui. Ai, caralho. A Sasha, ela negou nascer sem cu, né, velho? Eu vi uma entrevista, eu fui pesquisar pra saber mais sobre ela, eu vi uma entrevista que ela falou que ela é muito estemida, não tem medo de nada, aí eu pensei, então não tem cu, porque quem tem cu tem medo, né? Eu não tenho muita piada sobre a Sasha. Eu não tenho muita piada sobre a Sasha. Eu só conheço uma que vocês conhecem, sabe? A história da Sasha que nasceu sem cu, foi peidar e explodiu, tá ligado? Cada notícia é fila da puta, velho. E o doutor Bumbum? O doutor Bumbum, ele foi preso e tá fugindo, mas precisa fugir, não vai mudar nada na vida dele, tá ligado? Quanto no consultório, quanto na cadeia, ele vai continuar com o cu na mão, vocês concordam? Eu só tinha essa desse tempo. agora o jovem chinês, ele passou por cirurgia pra tirar o USB que ele enfiou no pau. O cara tem que ser muito nerd, né? Pra botar o USB no pau, né, velho? E ele é chinês, se fosse africano, era um cabo HDMI, vocês estão ligados? Negóis nem riu, né, miado? Não, ele é muito... Não, o senhor tem que ser muito nerd, muito nerd. É bom que se ele pegar um vídeo já passou a vaste, já tá bom, né, velho? Não tem problema, né, velho? O cara tem que ser muito nerd pra enfiar um USB no pau, né, velho? Ele não chama a mina dele de mozão, chama de mozila, tá ligado? Imagina! E a mina tem que ser... Não! E a mina tem que ser muito nerd pra dar pra esse cara, né? Eu acho que ele tá comendo ela, ela fala assim, ai, microme, vai, microme. Ai, meu Deus do céu. Imagina a trancoridade no WhatsApp, ela fala assim, qual que é o tamanho do seu pai? Eu falo, é 32 gigas. Eu já vi de tudo, já vi de tudo, sério, de tudo. Já vi maluco fazer de tudo. Mas eu nunca vi alguém colocar as bolas pra carregar, né, velho? Que porra é essa? Eu sou Luiz Paixão, muito obrigado, valeu. Muito barulho, Paulinho Serra! Tadinha da Sasha. Foda tocar nesse assunto, né? Mas se fosse ela, se apropriava, tá ligado? Minha irmã, é isso mesmo, não tem cu, não. Sério, brother, imagina a tropa de Elite 3 com a Sasha enfrentando o morro. Quem não tem cu, não tem medo, então para pra pensar. A mina não tem medo de porra nenhuma, ela vai pra cima, porra. Minha irmã, Ah, vai tomar no... Você calar uma pessoa, tá ligado? Imagina ela vacilar com o Thiago Ventura. E aí, qual é a Sasha? A sua cu, bundona? Caralho! E sabe quem fez o boato dela, cara? O David Brasil. Que ela fala, a Sasha não tem cu, 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 cu. Cuidado com a privacidade dela. Que parada escrota, assunto constrangedor, cara Cê falar que não tem cu Que porra de notícia é essa, caralho Aí fica duas pessoas, uma do lado do outro E as duas sabem da notícia Aí fica pensando Caralho, será que eu falo do cu da Sancho? Aí outra, ai meu Deus, tô com uma vontade de falar do cu da Sancho Aí ninguém fala nada De hipocrisia do caralho Porra, aí tu dava uma zapeada A porra do moleque com a porra do negócio do peru O chinês, cara Tava querendo dar uma evolução ali no pau dele E querer crescer Porra, botou lá dentro, deu um nó Virou uma âncora, tá ligado? Não voltava Tadinho, cara Me identifiquei com ele Quem nunca aqui, nunca botou uma carga de caneta Bic na piroca Pra escrever na parede, gente? Pelo amor de Deus Só eu? Ah, gente Churros Churros Ninguém nunca Pasta Até o final Era só eu Creme Monange Da Xuxa Do cu da Xuxa Da Sasha Puta, parada bizarra, cara O moleque viu muito Avatar Ele queria conectar com a parada Puta que pariu Devia se tratar com o doutor Bumbum Que porra Quem é que vai? Meu irmão Pô, tô precisando botar uma bunda aí Cara, vou procurar um médico sério, tá ligado? Luiz Ricardo? Não Hermes Augusto? Não Luiz Augusto? Não Doutor Bumbum Esse nome me gera credibilidade Vou pagar 20 mil reais pra ser costurada na cobertura dele Que porra é essa? Pior que o cara virou celebridade Eu não duvido nada daqui a pouco Que esse cara tá aí Vamos lá, galera Chegou mais o programa do senhor Bumbum O cara vai virar Porra, se você se matricular na Unip Vira nova Sei lá, vai pra fazenda Parada bizarra pra caralho Porra Doutor Bumbum Eu fico imaginando ele chegando Ó, esse aqui é o Caveira E aí, mano? Fermeza? Sou Caveira Esse aqui é o guilhotina E aí? Essa guilhotina Esse aqui é o pedofilim Gente, esse aqui é o senhor Bumbum Puta que pariu Tá fudido, né? Boa noite, senhores Valeu! Esse foi o desafio com o Médio ao vivo, senhoras e senhores Muito obrigado Muito obrigado Todas as sextas-feiras tem aqui o Médio ao vivo A gente faz esse desafio Obrigado.